e você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp, 012-99613-2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional, um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição, quinhentos e oitenta, salas três e quatro, centro Ubatuba. Dica de Saúde. Os calmantes podem aumentar o efeito dos outros medicamentos, como os analgésicos. Sua associação com bebidas alcoólicas é extremamente perigosa, podendo em alguns casos ser fatal. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É sempre uma alegria nas noites de sábado, aqui conosco no Fonte Cristalina, onde estamos aí sintonizados, né? Nos estudos do Evangelho, nas máximas do Cristo, nos aproximando. Mas hoje, em especial, nós vamos fazer um Fonte Cristalina diferente, tendo em vista todas as circunstâncias e amanhã sendo o Dia das Mães. Esse programa, em particular, nós vamos dedicar, então, a todas as mães da humanidade. Guardadas as devidas proporções, nós aqui vamos dar o nosso pequeno contributo em homenagem, né? a esse ser divino, que, de alguma forma, nos dá a oportunidade de voltarmos à face da Terra para, de alguma forma, desempenhar as nossas missões. Então, nesse momento, iniciamos aí o Fonte Cristalina, rugando a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo e nosso guia. A Mãe Santíssima Maria, que nos abençoe, nos ilumine e nos envolva. Retire de nossos corações todos os empecilhos, os entraves, todas as forças negativas, para que possamos passar pelas dificuldades, com coragem, com equilíbrio, com determinação. Que em nossos corações esteja somente o otimismo, a esperança, a perseverança, mesmo diante de todas as dificuldades. também vamos buscar a figura amiga do nosso mentor, em particular, aquele irmão que nos ama infinitamente, que está conosco nos momentos difíceis do nosso viver, que está conosco do berço ao túmulo, que nos orienta, nos a ti, querido irmão, que possamos estreitar as nossas relações, estarmos conectados convosco, principalmente nesses momentos onde, às vezes, a desesperança bate, a tristeza enaltece e a virtude esfalece. Por isso, irmão querido, nos abençoa com a sua luz e sua paz. E vamos iniciando, então, esse nosso pequeno encontro, com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite aí pra Miriam, que entrou, pra Rosa, pro Cid lá de Paraty, pra Ione Dias, pro Eduardo Santos, pra Eugênia Nico, pra Marina Cardoso lá de Taubaté e pra todos aqueles que estão conectados conosco. Pra quem não conhece, o Fonte Cristalina é um programa semanal que estuda a codificação. Em particular, nós estamos estudando aí o Livro dos Espíritos. Estamos hoje no nosso programa de número 62. Mas hoje, em particular, nós vamos fazer um estudo aqui diferente. Nós separamos, fizemos aí um breve resumo de tudo que tem na codificação a respeito da maternidade. Então, nós vamos incluir ali outras obras também, além do Livro dos Espíritos, que nós já estamos estudando aí já um bom tempo. Mas também vamos tocar algumas músicas que falam sobre mãe, algumas cartas, alguns trechos recitados aí por alguns irmãos. E vamos iniciando, antes da teoria, vamos iniciando com essa, vamos dizer assim, belíssima dedicatória do nosso irmão Celso de Almeida Afonso, Alemida Afonso, que intitula-se Mãe de Belém. Tá certo? Vamos acompanhar e na sequência nós iniciamos aí os nossos estudos. Mãe de Belém. Triste e fria foi a recepção que pudeste oferecer ao teu filho amado, quando a perseguição e o ódio se opunham à chegada do bem. Não sei de que maneira ficaram teus olhos presos a este divino momento. Com certeza, nesse instante, eles se tornaram estrelas porque tinhas nos braços o próprio céu. Sofreste seu dia, recebeste calúnias a que não respondestes, desconhecias o cansaço e a todos apresentavas um sorriso de paz. Amaste muito e este amor continuará a eternidade afora com teu amado filho. Que gaste um tempo na terra, tempo este em que todos nós receberíamos as melhores notícias de nossas vidas. Também não sei como estariam teus olhos naquele derradeiro momento. Querias abraçar por certo teu filho, mas sabendo-o preso às dores cruéis, sofreste-es quando das mãos dele caiu o sangue do teu amor e de José. Quem sabe, senhora, se teus olhos se tornaram orvalho que molhou aquele chão rúdico para que ali nascessem flores. Estou dirigindo-me a ti com respeito de filho, pedindo-te para que compreendamos o falar de quem nos recebe sem cobranças, nos abraça sem pedir respostas. Que todas as mães recebam do teu amor aquilo que ainda não conseguimos aprender com teu amado filho e mestre de nossas vidas. Amai vosso pai e vossa mãe. Ajude-nos a compreender melhor e a sentir o quanto de respeito e dever temos para com estes anjos de Deus na terra. Ajude-nos a compreender melhor e a sentir o quanto de Deus na terra. Que acolheu Jesus. E essa foi a nossa primeira homenagem. A mãe de todos nós. A mãe que recebeu o nosso amado mestre Jesus, que nos ensinou o amar, que nos ensinou também a relevar e que hoje cuida de todos os sofredores indistintamente. Essa é a nossa primeira homenagem, através dessa mensagem maravilhosa do Celso de Alemida Afonso. Bom, iniciamos então os nossos estudos. Primeiro, boa noite aí para o Jorge Lino, que entrou, para o Cristiano Eli também, que entrou. Nós vamos iniciar primeiro com a brochura, o que é Espiritismo. Essa brochura, para quem não sabe, Kardec lançou ela dois anos depois do livro dos Espíritos. E ele lançou com o objetivo de simplificar, resumidamente, os conceitos mais importantes da doutrina para aqueles que ainda não tinham a vontade de se aprofundar no livro dos Espíritos. Então, iniciaria aí com essa brochura. E aí nós vamos pegar no item 122 a seguinte pergunta que ele faz. Se as almas são independentes umas das outras, de onde procede o amor dos pais por seus filhos e reciprocamente? E aí a resposta dos Espíritos. Os filhos se unem pela simpatia e o nascimento em tal ou tal família, não decorre ao acaso. Mas depende, o mais frequentemente, da escolha do Espírito que se reúne àquele que amou no mundo dos Espíritos ou em existências anteriores. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos Espíritos que encarnam em seus filhos. E para estimulá-los, Deus lhe inspira uma afeição mútua, mas muitos falham em sua missão e por isso são punidos. Então, aqui a gente já inicia alguns ensinamentos importantes, que inicia-se que ninguém nasce ao acaso. Ninguém está naquela família pelo um simples acaso da natureza. Aquela história que eu não pedi para nascer ali é a coisa mais errada que alguém pode, de alguma forma, pensar. A gente leva em conta a falta de conhecimento desses irmãos. Mas já há todo um projeto, um roteiro pré-estabelecido, onde pais, mãe e pai e filho já determinam se vão nascer juntos ali para, evidentemente, realizar algumas tarefas ou resgatar algumas dívidas. Então, já as nossas mães, elas já meio que concordaram em aceitar, às vezes, aquele filho difícil, aquele filho com problemas, com dificuldades. E aí já denota, por parte das mães, já um espírito de elevação, de sacrifício, porque já de antemão aceita a tarefa dura a qual virá a realizar nesse sentido. Então, vamos para o próximo item do que é o Espiritismo, lembrando que essa brochura veio dois anos depois do Livro dos Espíritos. Por que há maus pais e maus filhos? E aí a resposta. Nesse sentido, existe a chamada pena de talião. Que a gente resume aí na lei de causa e efeito. Então, muitas vezes, os Espíritos encarnam numa família sem aquele sentimento de carinho, de fraternidade, mas uma espécie de imposição para as reparações do passado. Porque, como ele diz aqui, através da chamada lei de pena de talião, que é a lei de causa e efeito, nada fica em colome, queridos irmãos. Nada passa batido. Tudo faz parte de um processo de reajuste. Então, se a nossa família hoje é harmonizada, equilibrada, tudo vai às mil maravilhas, é porque ali não estamos vivenciando as provações do passado, muitas vezes impostas por nós mesmos. Se hoje temos um filho rebelde, uma mãe que não nos dá o devido carinho, um pai que nos usa de violência, enfim, nada é o acaso. Não está isso na conta da divindade. A divindade não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso tem a ver com as relações de causa e efeito que, por hora, no presente momento, as relações devem se transformar. A animosidade deve se transformar em carinho, em fraternidade, em bondade. Então, por isso que, muitas vezes, essas relações familiares são difíceis. Em alguns casos, em algumas circunstâncias, elas acabam até fatais. E aí é obrigado a repetir novamente sobre novas circunstâncias, até que um dia essas relações se transformem em relações verdadeiras de amor, de fraternidade. Então, isso explica, evidentemente, aquelas relações que não são assim, tão maravilhosas como a gente anseia e espera. Todavia, elas são as que nós necessitamos. São aquelas que fazem parte do nosso processo evolutivo e, portanto, temos que passar com serenidade, com equilíbrio e tranquilidade. Um abraço aí para a nossa irmã Marilsa, que entrou agora. Vamos ver se tem mais gente lá no WhatsApp. Um abraço para a Cida, para a Heloísa, para a Carol, para a Taizinha, para o seu Dagmar, para a Rosinha, para a Cláudia, para a Gabi, enfim, para todos esses que estão conosco aí. Um grande abraço e vamos continuando aí na nossa programação. Mas antes de passarmos adiante, vamos mais uma musiquinha para irmos aí curtindo, né? Lembrando sempre, gente, que estamos hoje, num dia especial, estamos fazendo uma homenagem às mães, que vai ser amanhã, tá certo? Amém. Amém. Mãe, suplime amor, instrumento divino Que Deus nos ofertou Laços de amizade por toda a eternidade Mãe, seu nome é amor Mãe, seu útero sagrado É o berço querido Que nos faz conceber e ter A oportunidade de reparar o passado Com esse novo renascer Mãe, doce é seu nome Mãe, doce é seu nome Suplime é seu amor Ternura de vida, mãe Cheiro de flor Agradeço a sua mãe Pelos dias e noites Que me consagrou Mãe, você é meu Ninho de amor Mãe, sublime amor Instrumento divino Que Deus nos ofertou Laços de amizade por toda a eternidade Mãe, seu nome é amor Mãe, seu útero sagrado É o berço querido Que nos faz conceber e ter A oportunidade de reparar o passado Com esse novo renascer Mãe, doce é seu nome Mãe, sublime é seu amor Mãe, doce é seu nome 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 Nenhum dia amor Mãe, você vê Nenhum dia amor Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo Você está na companhia de Mário Mazei No Fonte Cristalina Um programa que vai ao ar todos os sábados Às 20h Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova Ubatuba, São Paulo Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional Um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance Invista na sua saúde Rua Conceição 580 A vida é a nossa maior viagem Não use drogas Você sabia? O tabagismo está relacionado ao câncer mais comum e letal no mundo O câncer de pulmão Acesse www.antidrogas.com.br Site de conscientização sobre o uso de drogas Estamos então retornando para o segundo bloco do nosso Fonte Cristalina Um programa da rádio Sementes da Boa Nova Para aqueles que começaram e entraram agora Hoje é um programa especial Nós estamos dedicando esse programa a todas as mães Em vista do confinamento Amanhã muitos irmãos infelizmente não vão poder abraçar suas mães Estão ali em isolamento E também aquelas que Deus se aprove em lhe chamar E que então fica aí a homenagem Que a gente pode fazer para as nossas mães Mesmo à distância Sabendo que o amor Ele é universal Ele atravessa todas as barreiras Jamais se perde E a gente estará sempre em contato Porque esse laço é indestrutível Então vai aí a nossa dedicação a todas as mães E principalmente aquelas que nesse momento A gente não pode Dar um abraço apertado aí como gostaria Nós estamos além disso Também colocando aí uma programação musical diferenciada Nós tivemos aí A nossa irmã Cristal O nome artístico Cristal Mas ela chama Helena Cristina Com a música Mãe Cantora Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo Me desculpe aí minha querida Miriam que está escutando aí Que ela é a nossa instrutora do curso do Evangelho e Espiritismo Que por sinal Na quinta-feira Ela foi Teceu brilhantes comentários Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo Tem muitas passagens que fala sobre as mães Mas em especial Nós vamos falar sobre o capítulo 14 Que é honrai o pai Honrai vosso pai e a vossa mãe Que tem uma passagem que para muitos Causa um certo espanto Mas é importante que a gente comente Reforce isso Porque Todo aprendizado quando reforçado Ele penetra mais profundamente Então Havia aquela passagem E tendo vindo para casa Reuniu-se aí tão grande multidão de gente Que eles Nem sequer podiam fazer sua refeição Sabendo disso Vieram seus parentes Para se apoderarem dele Pois diziam que Perdera o Espírito Entretanto Tendo vindo sua mãe e seus irmãos E conservando-se do lado de fora Mandaram chamá-lo Ora O povo se assentara em torno dele E lhe disseram Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E te chamam E aí ele responde Quem é minha mãe E quem são meus irmãos E perpassando o olhar Pelos que estavam assentados Ao seu derredor Disse Eis aqui minha mãe E meus irmãos Pois todo aquele Que faz a vontade de Deus Esse é meu irmão Minha irmã e minha mãe Isso está em São Marcos São Mateus E assim sucessivamente Antes de a gente falar Sobre os comentários Do Kardec e dos Espíritos Eu só queria frisar Um pequeno trecho Dessa passagem Que dizia Que os seus parentes Vieram para se apoderar dele Pois diziam Que perdera o espírito Essa frase Perdera o espírito Geralmente a gente Emprega de uma outra forma Hoje A gente popularmente Falando disso Que esse cara está louco Esse cara enlouqueceu Então Naquele momento ali Os parentes Os irmãos de Jesus Que vieram ali Incluso a sua mãe Estavam vindo Porque achavam Que ele de alguma forma Tinha perdido aí O equilíbrio E por isso então Que vieram para chamar ele E aí então Vamos lá para o comentário De Kardec Causa admiração E confundamento Que neste passo Mostrasse Jesus Tanta indiferença Para com seus parentes E de certo modo Renegasse sua mãe Então já começa dizendo Que isso Dentro do que é lógico Dentro da razão A gente não pode Jamais pensar Que Jesus Sendo o exemplo Da bondade O exemplo Da candura Da tolerância Da paciência De alguma forma Estivesse ali Renegando a sua mãe E os seus irmãos Os seus parentes De sangue De sangue Próximo Então isso A gente já descarta De vez Porque se Jesus É todo amor É toda bondade É o exemplo máximo A criatura mais elevada Que pousou Na face da terra A gente jamais Poderia supor Que ele estivesse ali Naquele momento Desprezando A sua parentela Em especial A sua mãe Pelo que Pelo que Concerne Seus irmãos Sabe-se Que não O estimavam Isso é Os irmãos De Jesus Não gostavam Muito dele E há outras Passagens Que relatam Essa situação Essa é uma delas Espíritos pouco adiantados Estavam com o ensinamento Dele Que tinham ressonância Com o ensinamento Dele Estavam Na frequência Vibracional Como disse ontem O nosso irmão Davi Ascenso Da frequência Vibracional Eles estavam Então Esses irmãos Não estavam Nessa frequência Vibracional Então evidentemente Não havia ali Um sentimento Recíproco No sentido De os irmãos Concordarem Com as ideias De Jesus E por isso Segui-lo E isso não aconteceu O que é fato Em suma É que o acolhiam Mais como um estranho Do que como um irmão Quando aparecia A família São João Diz Positivamente Isso no capítulo 2 Versículo 5 Que eles Não lhe davam crédito Quando a gente Não dá crédito Para alguém É como se aquela pessoa Para nós Falasse só besteira Bobagem Isso que não é digno De eu estar ali Prestando atenção Aquilo para mim Não me apetece Então Os irmãos dele Não estavam Nessa mesma sintonia E aí continuando Quanto a sua mãe Ninguém ousaria Contestar A ternura Que lhe dedicava E a gente sabe Em toda a história Do evangelho Sempre houve Um bom relacionamento Da mãe Para com Jesus Inclusive Até naquele caso Onde ele se Ele desaparece E vai se ter Com os Doutores da lei No templo Ele ainda era Uma criança Não há ali Nenhuma manifestação Que a mãe bateu nele Que xingou ele Que fez um escândalo Ela um escarcel Ela ficou preocupada É lógico O desaparecimento De uma criança Mas ali não há Uma manifestação De violência Por parte dela Uma recaminação Mais exacerbada Nesse sentido Então a mãe Como está dizendo aqui Sempre lhe dedicou Esse afeto E essa ternura Deve-se entretanto Convir igualmente Em que também Ela não fazia ideia Muito exata Da missão do filho Pois não se vê Que ela tenha Nunca seguido Os ensinos Nem dado Testemunho dele Como fez João Batista A gente vai perceber Que isso vai começar A acontecer Após a morte De Jesus Porque Quando realmente Acontece ali A crucificação E que tem Toda aquela cena Ali eu acho Que cai a ficha Da Maria encarnada E a partir dali Então ela começa Ali o ministério dela Em relação A Aos ensinamentos De Jesus Porque até então Como o próprio evangelho Nos narra Ela não Ali não 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 o seguiu Em momento algum Nesse sentido O que nela Predominava Era a solicitude Maternal Supor que ela Haja Ele haja Renegado a sua mãe Fora desconhecer Desconhecer-lhe O caráter Semelhante ideia Não poderia Encontrar guarida Naquele que disse Honrai o vosso pai E a vossa mãe Necessário Pois Se faz procurar Outro sentido Para as suas palavras Quase sempre Envoltas No véu Da forma alegórica Ele em nenhuma Ocasião Desprezara De dar Um ensinamento Aproveitou Portanto O que se lhe deparou Com a chegada Da sua família Para precisar A diferença Que existe Entre a parentela Corporal e a parentela Espiritual Então aqui Mais uma vez Nós vamos definir Se vocês lembrarem Nos últimos momentos De Cristo Ele olha para João Olha para Maria E faz ali Uma união Entre os dois Pedindo para que eles Se Vamos dizer assim Se cuidasse Reciprocamente Então veja Na hora extrema Que ele estava partindo Um dos últimos pensamentos Foi ainda dar Um Vamos dizer assim Uma espécie De missão Entre ambos Para que se cuidassem Mutuamente E mais no sentido De João Que era jovem Cheio de força Para ele zelar Ali pela mãe Porque naquela época A gente pode aqui Relatar Que as mulheres Elas sofriam muito Por parte dos abusos Masculinos Então se há Um homem A zelar Por a mulher Ali Então É algo mais confiável E também por isso É um dos motivos Que ele pede Ali para João Zelar Ali pela 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 sua mãe Tá certo Vamos agora Para mais uma musiquinha E na sequência A gente volta Com os ensinamentos Mãe do céu E da terra De amor Contagiante Cuida da minha alma Neste caminho errante Me envolva em seu manto Me inspira na seara do bem Enche minha vida De alegria Com todo o amor Que o Cristo tem Bendita sois vós Entre nós Neste mundo De ilusão Une os povos Da terra Decreta Todos Irmãos Mãe De imensa Bondade Me envolva Em teu abraço De luz Faz de mim O teu filho Como se fosse eu Na cruz Liberta-me 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 Toda a fé Me transforma Me transforma Em um ser De luz Quero viver Do teu amor Liberta-me 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 A fé Sou teu filho Inflorando Inflorando Maria de Nazaré Mãe Mãe de imensa bondade Me envolva-me Me envolva-me Me envolva Em teu abraço Liberta-me 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 Liberta a minha fé, sou teu filho implorando, Maria de Nazaré. E essa foi a música Maria de Nazaré, do Ed Moreno, com a interpretação da Margarete Aquila. Uma bela interpretação, né? Boa noite aí pra Rosemary Fachin, que entrou, pro Flávio Mansur e pra Eliane Santos. Um boa noite pra vocês. Lembrando que hoje é um programa especial, né? Estamos aí fazendo um programa dedicado às mães, às nossas queridas mães. Portanto, aqueles que têm as mães por perto, vamos valorizar mais, gente. Vamos tentar abraçar, tentar compreender, né? Eu sei que às vezes nós temos ideias diferentes, nós temos alguns conflitos, mas evidentemente somos ligados aí de uma forma que a gente às vezes nem compreende, né? Porque como a gente já está estudando aqui, ser mãe é algo divino, né? É algo que só quem realmente assume essa postura é que sabe a envergadura dessa missão. Então vamos aí, de alguma forma, homenagear as nossas mães, principalmente agora, nesses momentos de isolamento, né? São esses momentos que fazem os nossos corações despertar, porque aquilo que está longe, a gente começa a dar um pouco mais de valor. Quando está perto, né? Quando está próximo, quando a gente convive diariamente, constantemente, a gente meio que passa batido, não é verdade? Mas aí, quando então dá aquele distanciamento, né? Então a gente começa a dar aí mais valor. E, infelizmente, aqueles que têm o distanciamento, né? Devido aí ao chamamento de ordem divina, que quando está na lei de Deus, não tem mais como a gente contestar, apenas aceitar. Mas sabendo que os elos de amor jamais se perdem, e agora, que está já num outro plano, é ainda mais fácil desses sentimentos se aproximarem, né? A gente estudou isso anteontem, no livro Céu e Inferno, né? Da possibilidade que os espíritos têm agora de se achegar mais perto de nós, de nos abraçar, de nos envolver e de nos ajudar. Só que agora, sobre uma nova roupagem, né? Bom, então agora vamos entrar aí no estudo do livro dos espíritos. Para quem não sabe, né? O livro dos espíritos é uma coletânea de mensagens vindas do plano espiritual. Não é autoria de Kardec, né? Ele apenas fez uma compilação, ele fez aí uma codificação, isso aí, ele resumiu informações de uma forma científica, metodológica, né? Pegando aí a chamada universalidade dos ensinamentos, que aqui não cabe agora nós explicarmos, porque hoje o programa é diferenciado. Mas reuniu informações que batiam e trouxe aí a lume, né? Para a humanidade, em 1857, a partir daí surgiu todos os outros livros na sequência. Então vamos pegar a base, né? Para a gente começar a falar e culminar nas mães, né? Na questão 383, Kardec pergunta, qual para este é a utilidade de passar pelo estado da infância, né? Para este aqui, no caso, é para o espírito, né? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Então aqui ele já introduz o seguinte, que para alguém receber novas instruções, novos apontamentos, uma nova direção, é necessário então que ele reencarne e inicie esse processo na forma infantil, né? E a partir então desse momento ele fica mais acessível, ele tem mais possibilidade de receber as impressões daqueles que estão, o quê? Predestinados a educá-lo, isso é, os seus pais, né? E aí na sequência vem a 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E a resposta das entidades venerandas? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há míster. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquentariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então aqui é uma questão bem clara, né? Se os bebezinhos nascessem sem nenhum problema, sorridentes, alegres, tudo certinho, né? Se fosse tudo a mil maravilhas, não haveria uma maior preocupação por parte das mães, dos pais, mas principalmente das mães, em zelar pelos cuidados mais eminentes, mais diretos. Então, está dizendo aqui que esse choro, que é a primeira manifestação, já causa um sentimento na mãe, olha, tenho que ficar atenta, tem que prestar atenção, tem que redobrar os cuidados, porque é um serzinho frágil, né? Que está iniciando aí o seu ministério, mas ele tem que ter todos os cuidados. Por isso, então, da fragilidade, do choro, né? Para que, então, isso crie na mãe um vínculo ainda maior no sentido dos cuidados. A gente sabe que existem determinados casos que isso não acontece, evidentemente. Mas a grande maioria, elas são estimuladas justamente por essa fragilidade, né? E essa fragilidade faz com que redobre os cuidados maternos e aumente ainda mais aquele dom divino que há dentro delas de cuidar, de zelar, né? Boa noite aí para Brucarol, que entrou, né? E para os outros irmãos que estão assistindo. Vamos ver aqui no nosso WhatsApp, né? Quem quiser mandar alguma mensagem aí pelo WhatsApp, é 012-99-613-2114. A Marilsa, o Nelson, o Nelson e a Carol e a Cleia também, lá da editora Chico Xavier. Um abraço aí para vocês, tá? Então, vamos continuando, né? Agora vamos para a 385. Antes da 385, que ela é cumprida, acho que seria de bom ouvitre nós aí irmos para os nossos comerciais para a gente, na sequência, continuar. Agora, aguardem que retornaremos logo, logo. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina. Um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Este programa é um oferecimento da Físio e Funcional. Um espaço especializado no seu condicionamento físico, reabilitação e bem-estar. Nossa equipe é formada por médicos, fisioterapeutas, treinadores físicos, acupunturistas e psicólogos. E está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de Ubatuba. Programas voltados para prevenção, reabilitação e performance. Invista na sua saúde. Rua Conceição, 580, Salas 3 e 4, Centro Ubatuba. Água é vida. E vida não se desperdiça. Evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia ou em momentos de muito vento. Parte da água é perdida e não atinge o solo. Prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas, não as folhas. E você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Então estamos retornando para o terceiro bloco do nosso Fonte Cristalina. Um programa da rádio web Sementes da Boa Nova. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos com uma extensa programação de segunda a sábado. Através do Facebook e através da nossa rádio web. Segunda-feira nós temos o estudo do livro dos médiuns. Na terça-feira palestras. Na maioria das vezes elas estão sendo feitas ao vivo e quando não são gravadas. Na quarta-feira nós temos, aliás, na terça-feira à tarde também nós temos o programa O Evangelho no ar. Feito a quatro mãos. Nós temos na terça-noite a palestra, como eu já falei para vocês. Na quarta nós temos o estudo do livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta nós repetimos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e o estudo do céu e o inferno. E na sexta nós temos as palestras, que também, na maioria das vezes, ela é ao vivo, através do Skype. E, às vezes, gravada. E no sábado, como hoje, nós temos aí o Fonte Cristalina. Então, de alguma forma, estamos mantendo aí o contato com os nossos ouvintes, também com os nossos alunos, né? Com aqueles que frequentam a nossa casa, para não perdermos aí essa sintonia, tá certo? Boa noite aí para a nossa irmã Urzi. Um abraço para você. Bom, então vamos para a próxima questão. Ela é um pouquinho comprida, mas vale a pena a gente ler, tá certo? Que é a 3.8.5 Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o Espírito se modifica? E a resposta? É que o Espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhe estende as acaricias como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra aos seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança, sabeis? Não, pois bem, vou explicá-lo. Antes dele continuar a explicação, aqui já está bem claro, né gente? Que é considerado o maior amor de todos que se possa, encarnados, ser comentado, é o amor das mães pelos filhos, né? Então esse é o modelo aí de amor que nós temos que ter daí para mais, né? Então já está ali, já consagrado que o amor de mãe é o amor maior que se possa nós compreendermos na presente encarnação e é para observarmos esse ensinamento. E ele continua. As crianças são os seres que Deus manda às novas existências. Para que ele não possa imputar excessiva severidade, dá-lhes todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Esta inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imaginação de que deveriam ser e que se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre eles recai. Então ele está dizendo aqui que Deus coloca, né, na infância, na criança, aquele ar, né, vamos dizer assim, aquela capa da inocência e dali, então vem também aquele ensinamento, não impeçai as crianças, né, naquele sentido que Jesus fala ali, dizendo que nós temos que nos assemelhar a essa inocência para então podermos caminhar rumo à perfeição. Isso a nossa querida Miriam explicou muito bem na aula, se eu não me engano, acho que foi a terceira aula atrás, né, ela falou sobre esse contexto aí da inocência das crianças. E aí, continuando. Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante quinze ou vinte anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda nudez. Então, aqui também ele está dizendo que também esse aspecto de inocência, de docilidade, também é um estímulo para os pais. Porque, evidentemente, se as crianças já tivessem, já aquele caráter sólido do adulto, então seria um pouco complicado para os pais ali se imporem nesse sentido, se esforçarem, se esmerarem na educação, porque a criança já apresentaria, desde o início, aquela solidez de caráter, então poucos se esforçariam para, de alguma forma, lapidar, burilar o caráter, forjar, através da educação, um caráter melhor, uma educação melhor, sempre através dos ensinamentos, mas principalmente dos exemplos. Vamos ver quem entrou. A Sueli Araújo. Boa noite aí, minha querida Sueli. E aí, continuando. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nasçam crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus o determinou? Assim é, passando pelos tames da infância. Ele está querendo dizer aqui, se não houvesse essa doçura infantil, então, muitas vezes, esses espíritos com hábitos completamente diversos, muito diferentes dos pais, complicaria demais a relação entre ambos. Então, por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, fez a coisa dessa forma. Nesta se vê confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades e seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrer-des, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre nossos novos irmãos. Ao volver-des à existência extraterrena, Ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam neste mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora, o vosso pensamento. Aqui ele está dando o oposto, né? Que, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter um período de adaptação também, muito parecido com o período que o espírito tem ao encarnar. Que é aquele período da chamada infância. É óbvio que essa proporção, essa relação, não segue essa mesma quantidade de tempo. Mas ele está dizendo aqui que há também uma analogia em relação a isso, que quando desencarnarmos, nós vamos ter que nos acostumar, inclusive a própria linguagem. E isso não tem como não ser diferente. E aí ele termina dizendo que a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Então, vejam agora, hein? Missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Vejam, nossos pais, olha a responsabilidade. Tal o dever que Deus impôs aos pais. Missão sagrada de que terão que dar contas. Então, veja, gente, como é uma missão de alta responsabilidade. Então, em vista disso, mais um motivo para honrar pai e mãe, por causa da responsabilidade que os pais carregam, em especial a mãe também, porque é a mãe que vai, nos primeiros momentos da infância, vamos dizer assim, suprir as dificuldades da amamentação, daquele carinho que pega o bebezinho no colo, enfim. Não que o pai não faça, né? Mas há um elo de ligação, um vínculo diferenciado entre mãe e filhos, tá certo? Bom, vamos agora para a nossa próxima música. Lembrando aí, gente, que hoje é um dia especial, né? Estamos fazendo aqui uma homenagem às mães. Então, por isso que vocês estão notando aí que o Fonte Cristalina está diferente dos outros dias, dos outros sábados, mas sempre com o mesmo espírito de alegria, de felicidade e querendo passar aí para os nossos irmãos ensinamentos que a nossa santa doutrina nos trazem. Agora nós vamos escutar aí a nossa Teresinha de Oliveira falando aí algumas coisas a respeito do Dia das Mães e com a música de fundo. No Dia das Mães Ó Mãe, neste Teu dia que o sorriso Te enfeite o rosto e alegre o Teu semblante que, em de uma vez, mais um ainda é preciso ao Teu amor Teu filho se acalante. A lágrima que deu em vez de riso chora-lhe agora em pranto angustiante e ter desfeito aquele paraíso que lhe sonhaste quando ele ainda infante. Vê que tormento no olhar sem brilho do coração nos íntimos refolhos quanto remorso sem que o lábio o conte. Deixa cair, ó Mãe, sobre Teu filho a luz bondosa que te habita os olhos e a Tua mão lhe pousa sobre a fronte. É o Teu filho sim, quem pranto implora a Tua bênção, Mãe, o doce orvalho do amor com que Deus tece o agasalho que as almas vestem e a natureza inflora. É o Teu filho sim, na graça desta hora mesmo imperfeito, pecador e falho busca Teu seio e nele terno chora por Teu amor. E esse amor, ó Dálio, dá-lhe o piedoso e mansa generosa com quem furtou-te vida e esperança e pobre agora pede-te o perdão. Dá-lhe infartura, imessa e esplendorosa o amor que Deus te deu em abastança de que tão rico fez Teu coração. e o amor que Deus te deu em abastança e o amor que Deus te deu em abastança E essa foi a Terezinha Oliveira, né? Falando aí sobre a mensagem no dia das mães. Lembrando aí, queridos irmãos, né? Aqueles que têm as suas mãezinhas por perto, vamos abraçá-las, vamos dar carinho, vamos beijá-las, vamos estreitá-las em nossos corações, porque nós nunca sabemos o dia do amanhã, não é verdade? E vamos aí aproveitar o máximo a oportunidade de estarmos juntos com as nossas mães e de alguma forma contribuir para o avanço tanto dela como o nosso, né? Porque são duas almas que estão ali, ao palco, vamos dizer assim, das novas experiências, estreitando os seus laços rumo à evolução. Nada é o acaso. A nossa família não é o acaso. Todos estão no lugar que tem que estar, no momento aprazado por Deus, vivendo as oportunidades que têm que ser vividas. Portanto, se muitas vezes achamos que o fardo é maior, se os problemas são superlativos, alguma coisa está errada. Porque a providência divina jamais erra, gente. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Isso está lá no Alcorão, mas é uma afirmação divina, tá certo? Muita gente até acha que foi Jesus que falou isso, de tão profundo que isso é, tá certo? Então, em vista disso, se hoje temos problemas com os nossos pais, com as nossas mães, evidentemente, esse problema, se não foi nós que em algum momento da nossa eternidade, como Espírito Eterno que somos, fomos o pivô, nós, de alguma forma, temos uma parcela aí que devemos reajustar. Então, esse é o momento, essa é a hora. Vamos aproveitar e transformar as nossas relações numa relação de amor, de fraternidade. E é isso que Jesus espera de nós. Vamos agora para a parte que chama-se amor materno e filial. A questão 890 do Livro dos Espíritos Será uma virtude o amor materno ou um sentimento extintivo comum aos homens e aos animais? E aí a resposta. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando o desnecessário se torna os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no alentúmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então fica bem claro, né, gente? Além do instinto materno, que é aquele que grita no momento que nasce aquela criança e ela vê aquele ser frágilzinho e quer, de alguma forma, estreitar ele no peito, no seu regaço e que quer proteger, que quer... Isso já é o instinto falando. Mas a partir do momento que vai a criança crescendo e, de alguma forma, né, ela vai colocando para fora as suas asinhas, esse amor continua, gente. Esse amor vai indo e, às vezes, se depurando, né, se transformando. E, muitas vezes, ele prossegue alentúmulo. Quantos casos nós tivemos lá nos nossos trabalhos espirituais dos espíritos endurecidos, embrutecidos, fixados no monoideísmo, que não querem perdoar, que estão com aquele sentimento ruim e que somente a presença ali e daquele ser maternal e que vem ali naquele momento crucial. Então, a chegada daquele ser, né, com aquela energia, só ela para desfazer esses grilhões, né, desfazer esse grume de energias pesadas, densas. Então, veja, gente, né, que o amor vai além, né, vai além da carne, né, vai além do ser físico, vai ainda no ser extra físico, persiste, né, muitos casos das mães irem lá no vale das sombras, né, resgatar os seus filhos, né, então, veja, não é brincadeira, né. Então, vamos aí dar o sentido, o valor para esse sentimento, tá certo? Continuando a 891, Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro, desde a infância destes? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será compensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, aqui no sentido, ele está dizendo o seguinte, que há casos, né, em que as mães não toleram os filhos, não aceitam os filhos, muitas mães até rejeitam antes do nascimento, provocando ali o ato fraticida, né, do aborto. E, evidentemente, sempre haverá o quê? Os resgates em relação à quebra da lei. Então, muitas vezes, na espiritualidade, há ali uma combinação, mas essa combinação não é muito, assim, aceita, é praticamente imposta, né. E quando, então, vem a prova derradeira, que é o nascimento, né, e aí, então, começa a rebrotar os velhos sentimentos, os velhos rancores, o velho ódio. E aí, então, tem aquela mãe um sentimento ruim em relação ao seu filho. e diz aqui que arcará com as consequências em relação a essas atitudes. E diz também que o filho se triunfar, né, com a paciência, com a tolerância, né, enfim, com a resignação, ele vai colher ali os frutos, né, os bons frutos dessa prova que ele há de ter suportado. E vamos lembrar, queridos irmãos e irmãs, que somos espíritos eternos, né, tivemos aí muitas reencarnações lá no passado e, evidentemente, essas reencarnações, muitas delas não fomos a criatura boazinha como somos hoje, né. Muitas vezes, delapidamos patrimônio, usurpamos determinadas situações, situações, vilipendiamos situações em que era necessário ali ter honra, ter caráter, ter dignidade e assim não o fizemos. Traímos e fizemos tantas outras coisas e muitos dessas pessoas a qual nós assim procedemos não nos perdoaram. e, evidentemente, como nós sabemos, é necessário o reajuste, né. Todos nós, sem exceção, temos que estar quites para com a lei. Então, se há pendências, essas pendências terão que ser reajustadas. Essas pendências não são só de ordens materiais, são de ordens emocionais também. Então, muitas relações familiares que hoje aqui na Terra são sacrificiais, são dolorosas, são pungitivas, são violentas. Isso é porque carregam consigo experiências negativas de ambas as partes. Então, nesse sentido, é necessário que ambas as partes se tolerem mutuamente, tenham paciência mutuamente, se esforcem para transformar a animosidade em relação amistosa. E, muitas vezes, a gente vê mães sofrendo com o desdém dos filhos, com a violência doméstica, com, vamos dizer assim, a insignificância do honrar pai e mãe. E essas mães, então, devem suportar resignadamente, elas devem, ter coragem de passar por essas situações desagradáveis, porque nada é o acaso. Se hoje elas estão vivenciando isso, algo, no passado, propiciou para que hoje a situação chegasse nesse ensejo. Então, mães queridas, tenham paciência para com seus filhos, tenham tolerância e indulgência. Filhos amados, tenham paciência para com suas mães, tenham indulgência para com suas mães, tolerem elas e façam o melhor para que essas relações sejam a melhor possível. Vamos agora mais uma música e aí a gente retorna para os nossos estudos. Desde pequenino te conheço A noite te imaginava em meu berço Cantava enaltecendo o teu nome Criança Mãe Santíssima Seu nome é amor As vezes eu te sinto ao meu lado E conto meus segredos para ti Me encanto com a grandeza do momento E faço E faço Minha prece logo ali Mãe divina que só vives para amar És o salvo amor que Jesus nos doou Bem feitora Bem feitora dos que sofrem infelizes tombalidos Mãe Santíssima Seu nome é amor O Mestre que no amor nos acolheu Doando a própria Mãe a todos nós E a luz da Santa Mãe nos envolveu Estrela Mate não ao sol dos sols Mãe divina que só vives para amar És o salvo amor que Jesus nos doou Bem feitora dos que sofrem infelizes combalidos Mãe Santíssima Seu nome é amor Mãe divina que só vives para amar És o salvo amor que Jesus nos doou Bem feitora dos que sofrem infelizes combalidos Mãe Santíssima Seu nome é amor E essa foi a música Mãe Santíssima do Cancioneiro Popular Mais uma vez estamos aqui fazendo um programa especial dedicado às mães nosso Fonte Cristalina como todos já conhecem ele é um programa que estuda a codificação hoje estamos sim também estudando a codificação mas com um tema mais voltado para as mães para a maternidade enfim então hoje é um dia especial para nós porque estamos aqui nos dedicando e ofertando a todas as mães o nosso carinho e o nosso abraço vamos agora gente entrar aí na Gênese no capítulo 3 para quem não sabe a Gênese foi escrita em 1868 tá certo eu retirei uma frase muito interessante que está ali nesse capítulo 3 que aborda o instinto e a inteligência que diz o seguinte o instinto materno o mais nobre de todos que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria fica realçado e enobrecido em razão das suas consequências não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência do livre-arbítrio por intermédio da mãe o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem vou repetir por intermédio da mãe o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem então veja gente quando ele diz aqui né que através né desse velar desse zelar né que a mãe tem para com as suas criaturas para com seus filhos é a divindade ali agindo né esse sentido que ele está dizendo que quando a mãe zela pelos seus filhos é como se fosse Deus ali zelando porque isso é de ordem divina então veja na codificação nós temos aí muitas informações existem muito mais outras né mas nós separamos essa em especial porque senão a gente ficaria aí muito tempo nesse nesse círculo de informações eu separei as especiais e o que importa é que estamos aqui todos nós de alguma forma graças as nossas mães não é verdade porque elas são além de ser os nossos portais né é através delas que os espíritos reencarnam revestem corpos né sim os pais tem a sua parcela nisso oferece ali o material genético auxiliam muitas vezes aí na educação nos cuidados mas essa missão especial cabe as mães né então em vista disso por isso nós estamos aqui a fazer essa homenagem esperando aí que todas as mães recebam de nós dos nossos dos seus filhos um carinho tão especial nesse momento vamos aí para os nossos comerciais e a gente então vai finalizar o nosso fonte cristalina a rádio sementes da boa nova é mantida pela associação espírita sementes da boa nova ubatuba são paulo você está na companhia de Mário Mazzei no fonte cristalina um programa que vai ao ar todos os sábados às 20 horas um oferecimento da associação espírita sementes da boa nova ubatuba são paulo este programa é um oferecimento da fisio e funcional um espaço especializado no seu condicionamento físico reabilitação e bem estar nossa equipe é formada por médicos fisioterapeutas treinadores físicos acupunturistas e psicólogos e está pronta para lhe oferecer o melhor atendimento de ubatuba programas voltados para prevenção reabilitação e performance invista na sua saúde rua conceição 580 580 salas 3 e 4 centro ubatuba água é vida e vida não se desperdiça evite evite molhar evite molhar as plantas do jardim nas horas mais quentes do dia e momentos de muito vento parte da água é perdida e não atinge o solo prefira o período da manhã e procure molhar a base das plantas não as folhas e você pode diminuir ainda mais a perda de água se usar coberturas como folhas ou palhas sobre as porções descobertas do solo entre nessa corrente participe uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas então nós entramos aí no último bloco do programa Fonte Cristalina gostaria também de lembrar os nossos irmãos que nós tivemos aí no início do mês passado o lançamento do livro A Abadia de Aragosta do nosso irmão Metelo mais um dos livros dele primeiro foi o Galienos Augustus uma história que se passa no período de 260 depois de Cristo e depois a segunda fase um pouquinho mais adiante e tem a história do Império Romano uma história muito interessante e depois na sequência vem o Abadia de Aragosta que também é uma história muito interessante mas já na Idade Média ela fala dos reis católicos das viagens intercontinentais de Cristóvão Colombo fala do tribunal do santo ofício enfim traz ali algumas características da época muito marcantes e as suas consequências em relação a causa e efeito nós temos ainda mais três livros para publicar do nosso irmão são sempre livros com uma pegada histórica o próximo livro que nós vamos publicar o ano que vem nós temos aí a informação que nós temos que levar um livro a cada ano é uma história que se passa na civilização maia e depois alguns episódios na Guatemala enfim e nós temos aí na sequência outros livros mas o mais importante gente que com a aquisição desses livros vocês estão ajudando as obras assistenciais do Centro Espírita Joana de Ângeles Ubatuba São Paulo que nesse momento como todos sabem todos nós estamos passando por carências por dificuldades e isso vai muito nos ajudar para continuar na sustentação das nossas obras assistenciais nós aí trabalhamos com mais de 30 famílias então isso vai muito nos ajudar e quem quiser adquirir esses livros pode adquirir através do site www.sementesdaboanova.org barra loja ou através do whatsapp aqui do canal que pode a gente combina o esquema quem for de Ubatuba para a gente entregar aí pessoalmente nosso zap todos já sabem mas é 012 99 613 2114 então agora nós vamos encerrar com mais uma música e aí nós voltamos para fazer a prece final quando Deus criou as mães diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação em que afinal de contas ela era tão especial o bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe pelo que merecia especial cuidado ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa desde leves machucados até namoro terminado deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras que agissem depressa preparando o lanche do filho enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada mãos que soubessem acarinhar mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola por ser mãe deveria ser dotada de muitos pares de olhos um par para ver através de portas fechadas para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado outro par para ver o que não deveria mas precisa saber e naturalmente olhos normais para afitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer eu te compreendo não tenhas medo eu te amo mesmo sem dizer nenhuma palavra o modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de convencer uma criança de nove anos a tomar banho uma de cinco a escovar os dentes e dormir quando está na hora um modelo delicado com certeza mas resistente capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza para as horas de desapontamento e de solidão uma mulher de lábios ternos que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas lábios que soubessem falar de Deus do universo e do amor que cantassem poemas de exaltação a beleza da paisagem e aos encantos da vida uma mulher uma mãe então ficou aí né essa mensagem que não é uma música mas é uma mensagem para todas as mães eu queria aqui dedicar em especial a minha querida mãe que apesar de não ser espírita de não assistir aí os nossos as nossas atividades eu tenho certeza que ela me ama infinitamente eu também amo ela também infinitamente que apesar da distância né a gente está sempre junto aí os nossos corações que possamos estar sempre ligados queridos irmãos na 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 bem-aventuranças nas bem-realizações porque isso faz toda a diferença e aí então vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso ao nosso divino Mestre Jesus por todas as oportunidades que ele tem nos dado vamos agradecer pelo alimento que nos chega à mesa pela saúde que temos para trabalhar para exercitar as nossas atividades diárias as nossas mais comezinhas funções vamos agradecer por ter um lar por ter um teto por ter familiares ao nosso redor e aqueles que tem a sua mãezinha ao seu lado também agradecer em especial por estar neste momento junto delas quando tantos estão distantes vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela reencarnação que é a oportunidade bendita de repararmos as nossas faltas os nossos erros e que possamos também enviar o que há de melhor que existe dentro de nós a todos aqueles que neste momento passam por sofrimentos que estão num leito de hospital com dores passando aí pelas doenças em especial pela Covid aqueles que estão trabalhando na extrema exaustão mas auxiliando porque não há outra forma que continuem fortes que continuem aí com a força de vontade e que Deus nos abençoe agora e sempre que assim seja graças a Deus então queridos irmãos fiquem na paz de Jesus e que possamos estar juntos na semana vindora sempre com essa mesma energia com essa mesma vontade obrigado pela paciência e pela audiência vão em paz e que Deus nos abençoe agora e sempre abençoe abençoe Obrigado.